Versão Forrozeira Que é o fim do acordeiro Ha 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 Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra todas as amigas dela A botada aqui é puta na soca E volta bem E depois que sentou pro puto Não quer sentar pra ninguém Chama, chama, chama Vai no swing Bem vinho gravações Empurrando qualidade Vinho gravações Empurrando qualidade Bora Eugênio Gás Cadê meu relógio de safado Cuida! Bora Johnny Diesel Tamo junto Em nome de Grupo Gênia Logésima Tamo junto Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra todas as amigas dela A botada aqui é puta na soca E volta bem Depois que sentou pro puto Não quer sentar pra ninguém Pra balançar o seu paredão Pra tremer o seu paredão Cê quer que é o vil do acordeão Alô Wesley do paredão Bora macinha do paredão Tamo junto Corazelove Alô Rayane Gelo bom Música 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 E pras novinha que não me ligou Olha como o jogo virou Com a BM com a Lana em casa Música 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 E pras novinha que não me ligou Olha como o jogo virou Com a BM com a Lana em casa Mas só campeão de gol E veijó tá se perguntando Por que que a vida é assim Nós fompro que cheio de novinha E os lois ferrados sozinhos Assim que se faz, ó Mas ela vai que vai que vai Olha que lógico que eu vou Olha essa cara, essa novinha dentro do gol Me espigou com esse popô Vou te amassar dentro do gol, 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 gol Alô, minha amiga Marciano, esteticista Tem que respeitar, viu? Bora, Paulo Ídolo, meu menino Agir de Telecom Melhor do mundo, não tem outra, não Chama, chama, chama Bora, meu irmão Alan Charles Anderson, academia, boa forma Cutuca aí, meu filho Eu, ela e o cavalo Música nova do Kelvinho Se liga só Ontem na vaquejada eu chorei Minha vista escureceu Eu vi você beijando outro vaqueiro O meu mundo caiu Eu só te dei amor O que aconteceu Chama Até meu cavalo percebeu Só faltou me perguntar O meu parceiro não está bem Por que será? Não vai me entender O vaqueiro pra sofrer E tudo que eu quero agora É minha morena aqui Eu e ela e o cavalo Vai ser lindo A vida da gente Tudo que eu quero agora É minha morena aqui Eu e ela e o cavalo Vai ser lindo Felizes para sempre Tem vinho Gravações Tem vinho Gravações Empurrando qualidade Eu e ela e o cavalo Eu e ela e o cavalo Se liga só Ontem na vaquejada eu chorei Minha vista escureceu Eu vi você beijando outro vaqueiro O meu mundo caiu Eu só te dei amor O que aconteceu Até meu cavalo percebeu Só faltou me perguntar Meu parceiro não está bem Por que será? Não vai me entender O vaqueiro pra sofrer Joga e sabe disso Vai! E tudo que eu quero agora É minha morena aqui Eu e ela e o cavalo Vai ser lindo A vida da gente Tudo que eu quero agora É minha morena aqui Eu e ela e o cavalo Vai ser lindo Felizes para sempre Tudo que eu quero agora É minha morena aqui Eu e ela e o cavalo Vai ser lindo Vai ser lindo A vida da gente Tudo que eu quero agora É minha morena aqui Eu e ela e o cavalo Vai ser lindo Felizes para sempre Aqui o raqueiro chora Aqui o raqueiro bebe Aqui o raqueiro se diz uma tela Vem descer bem representando o raqueiro Que é o Rio da Caldeon E perdida no baile Tá por a maldade O pai dela nem sonha Mãe dela nem sabe Que a filha é bandida Que faz sacanagem Saiu com as amiga Só chega mais tarde Só chega mais tarde E novinha quer sentar pros cria Pé de putaria Então vou te dar E gostosa toda delicinha Mãe seu dia E ela só quer sentar Então senta pro que alvinho vai Ela pede pro cria Dá tapa na raba na hora que ela quer Toma, toma, toma Toma, toma, toma Ela pede pro cria Dá tapa na raba na hora que ela quer Toma, toma Toma, toma, toma E vinho grava sói E vinho grava sói Empurrando qualidade Bora até o corte O melhor do meu que chegou Alô, mercante, o Messi Bora, Messi E perdida no baile Tá pura maldade O pai dela nem sonha Mãe dela nem Que a filha é bandida Que faz sacanagem Saiu com as amiga Só chega mais tarde Só chega mais tarde E novinha quer sentar pros cria Pede putaria Então vou lhe dar Gostosa toda delicinha Mãe seu dia E ela só quer sentar Então senta Vai, vai Ela pede pro cria Dá tapa na raba na hora que ela quer Toma, toma Toma, toma, toma Ela pede pro cria Dá tapa na raba na hora que ela quer Vai, toma, toma Toma, toma, toma Toca o trompete Washington Luiz Oh, meu mestre Em nome de Gelo Bom Alô, Maiane Alô, Zé Lobby Bora, meu parceiro Adolfinho Madeireira João Pessoa O Kelvinho assina em baixo He, he, he Alô, Edilson O rei do iPhone O negão da Bahia Bora, André Terto Tu acha bom, né, macha putaria Vamos embora E me chamou pra casa dela pra fazer uma putaria E a TV rolando várias, várias E a TV rolando várias, várias E me chamou pra casa dela pra fazer uma putaria E a TV rolando várias, várias bebezinha Tô falando que é perversa Mas caiu no meu popinho Vem morena gostosa que hoje nós vai se iludir Vem morenice a desfazer a morena Vem morenice a desfazer a morena Empurrando qualidade Sabe o cabral chega e se balança E me chamou pra casa dela pra fazer uma putaria A TV rolando várias, várias E me chamou pra casa dela pra fazer uma putaria A TV rolando várias, várias Tô falando que é perversa, mas caiu no meu papinho Vem morena gostosa que hoje nós vai se iludir Vem moreniza de fazer morena aqui Vem moreniza de fazer morena aqui Você quer que é o Viu do Acordeon? Você quer que é o Viu do Acordeon? Em nome de Gene, fecha o conceito, alô minha amiga Nádia Mix put marcas, tem que respeitar Vamos de barulho voar lá, já! Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Me escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar E você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você, eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu quente a Deus querendo ficar Você se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? E você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você, eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? 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 Eu quente a Deus querendo ficar Você se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Eu não sei Quem é o louco entre nós? Como eu sempre digo Começou o melhor repertório do mundo É hora de dançar, hora de beber É hora de cantar com o Kelvinho Com a metaleira do Kelvinho Vai, 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 vai Deixa uma atenção quem souber pode cantar O tempo nunca fez Eu te esqueci Nem apagar as marcas desse amor Ainda sinto o sabor O teu beijo em minha boca Ainda sinto a tua mão Acariciando a minha pele Mas eu não quero seguir assim Estando com ela E pensando em ti comigo Comigo aconteceu igual Eu não deixo de pensar em ti Tem dias que acordo Olha contigo na cabeça Chamando o meu nome Mas eu não quero seguir assim Estando com ela Só quem sabe diz Olha que tontos Que loucos Somos nós dois Estando com o outro E nos amando Que tontos Que loucos Somos nós dois Estando com o outro E nos amando Olha que tontos Que tontos Que loucos Mas lá que estando com o outro E nos amando Que tontos Que loucos Somos nós dois Estando com o outro E nos amando Com vocês o guitarrista de banda é grande Vai da Rural Vem Você quer que a Viu da Acordeon Fazendo o melhor das antigas Vem 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 Bora mais uma Bora mais uma Começou o melhor repertório do mundo Vem Prepara Prepara Vem 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 Você quer que a Viu da Acordeon Eu te falei que é diferente Eu te falei que é diferente Tenei E Quem souber pode cantar comigo Ei Gatinha amor Vamos sair Eu quero Me divertir Tá negando né Te quero agora Enche de tanta demora Eu sou bonito e endinheirado Toco uma sanfoninha e sou casado Se você não me quiser, vou procurar outra Ei, gajinha, amor, vamos sair Eu e eu quero me divertir Tá negando, né? Te quero agora E deixe de tanta demora Eu sou bonito e mirado Ando de carro e sou casado Mas se você não me quiser Vou procurar outra Por favor, me ajuda, vai! E não, não quero sair com você Tu tá pensando o que é o que? Saia, saia, saia fora, não quero compromisso Não tô afim do teu dinheiro Nem adianta insistir E saia logo, eu não te quero Ficar falada no mundo Não, não quero sair com você Tu tá pensando o que é o que? Não admito, pare com isso Saia fora, não quero compromisso Não tô afim do teu dinheiro Nem adianta insistir E saia logo, eu não te quero Ficar falada no mundo A metaleira do que é o vinho Vai, 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 vai O repertório das antigas é diferenciado Vem, 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 chama Aqui é assim, meu compadre Uma atrás da outra Segura mais uma, vai Isso daqui é bom demais Não sei mais o que fazer E pra trazer você pra mim Eu gosto muito de você E muito mais que até de mim Mas você não dá valor Muitas vezes riu de mim Quando digo meu amor Pare, olhe para mim Eu não sei mais o que faço Me sinto tão perdido Mas eu preciso de um abraço Tu vem ficar comigo Por quê? Brangão, sou louco por você Eu tô apaixonado Eu tô, eu tô apaixonado Alucinado por você Eu tô apaixonado Loucamente apaixonado Olha que eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Eu tô apaixonado Alucinado por você Eu tô apaixonado Loucamente apaixonado A metaleira do papai Que molho é esse? Que tempera é esse? Que swing é esse, filho? Ai, ai Você quer que eu vim da cordeão, hein? Olha a pegada Olha o swing Olha a batida Vai, formação Vai, formação Alô, Matheus Mix Caprichei, meu filho Daquele jeito, vai Bora mais uma A sanfoninha do Kelvinho Daquele jeito, vai Ô, musicão Vamos brincar de amar Vamos brincar de amar Você tem medo da branca Que nós tem pra dar e pra vender Vamos simbora no borrão Ô, garotuno Aquele chateadozinho, vai Eu quero saber O que sinto por você De onde vem tanto querer Eu nem mesmo sei porquê Nem explicar essa paixão Eu não sei dizer Onde tudo começou Aquele caso de amor Só sei que há E quando estou em algum lugar Eu não posso ficar com você E tudo eu faço pra me controlar Eu vou enlouquecer Eu fico esperando você me olhar Chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver É dois vela e dois fraca Chama pra dançar Agarradinho Ai, ai, ai O telefone chama Mas não quer me atender O que houve com você Eu imagino que você está com outra pessoa E esqueceu Que eu te amo demais Eu que sempre acreditei Nas suas juras Que amou De repente você some E não atende o telefone E me escreve e diz alô Enquanto as horas Solta a voz Vai, canta comigo Eu quero ouvir você falar Mas vem o silêncio De um pequeno celular As horas As horas passam Eu quero ouvir você falar Mas vem o silêncio De um pequeno celular As horas As horas passam Eu sofro Eu sofro Quero ouvir você falar Mas vem o silêncio De um pequeno celular As horas As horas passam Passam Não voa Minha banda Por gentileza Pianinho Que agora vem Sentimento na branquinha Podemos falar de amor agora Mais ou menos assim Mais ou menos assim ó E tá difícil não te ver aqui E quando eu acordo Não dá nem vontade De sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade A vida anda Saio mais Eu não fico legal Minha bateria social Acaba na primeira hora E tudo que eu faço Pra esquecer No final Lembra você E agora Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Eu tô na bagaceira Mas tô só um bagaço Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ser você Comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só um bagaço Saio mais Eu não fico legal Minha bateria social Acaba na primeira hora E tudo que eu faço Pra esquecer No final Lembra você E agora Eu tô sendo solteiro Forçado E eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ser você Comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só um bagaço Eu tô sendo solteiro Forçado E eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ser você Comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só um bagaço Olha teu beijo Teu cheiro Teu corpo Me laça Me prende Vou te levar pra casa Hoje a noite vai ser pesada E faz gostoso De novo Dando aquela sentada Com a cara de inocente Olha o macete Teu beijo Teu cheiro Teu corpo Me laça Me prende Vou te levar pra casa Hoje a noite vai ser pesada E faz gostoso De novo Toda aquela sentada Com a cara de inocente Olha o macete É viciada Tu vai sentar Tu vai sentar Você me pede Eu te dou tapar na raba Tu vai sentar Tu vai sentar Você me pede Eu te dou tapar na raba Olha tu vai Tu vai Tu vai Tu vai Tu senta Senta vai Você me pede Eu te dou tapar na raba Olha tu vai sentar Tu vai sentar Você me pede Eu te dou tapar na raba Joga na pegada Do que alguém vai? Alô meu parceiro Paulo Ítalo, alô Marciano esteticista, tamo junto, bora Eugênio Braz Olha teu beijo, teu cheiro, teu corpo, me laça, me prende, vou te levar pra casa Hoje a noite vai ser pesado e faz gostoso de novo, dando aquela sedada com a cara de inocente Olha o macete, teu beijo, teu cheiro, teu corpo, me laça, me prende, vou te levar pra casa Hoje a noite vai ser pesado e faz gostoso de novo, dando aquela sedada com a cara de inocente Olha o macete, é biciada, tu vai sentar, tu vai sentar, você me pede e eu te dou tapar na raba Olha lá, tu vai, tu vai, senta, 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 vai, tu vai, tu vai, senta, 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 vai Tu vai, tu senta, senta, senta pro Galvinho, você me pede e eu te dou tapar na raba Tu vai, senta, tu vai, senta, você me pede e eu te dou tapar na raba Em nome de Gelo Bom, alô meu parceiro Zé Love, alô Rayane, tamo junto, hein Alô Adolfinho, meu irmão, Madeireira, João Pessoa, eu falei, tu ouviu Alô Sábio Cabral, bora sai Cabral, meu irmão, tamo junto Bora Gésimar, bora Gésimar, meu irmão, cutuca no forró, cutuca no forró Ei, cê quer que ouviu o do acordeão? O repertório é fichico do Galvinho, vai, vai Alô meu parceiro Edilson, eu falei, o rei do iPhone Alô André Teto, meu irmão, tamo junto Ô, que mina simpática, me olhou de canto quando brotei na área É no bailão da serra que ela se destaca Em Jujunava-se, uma lacocha importada E veio preparada Foi no beco do meio que começou a tocar Os proibidão e ela começa a jogar Vou mandar uma proposta que não dá pra recusar Ponto rosa língua, parecendo baluquinha Ponto rosa língua, parecendo baluquinha Ponto rosa língua, parecendo baluquinha Ponto rosa, pare que faz esse pavo Hoje a noite eu vou te deixar louca Olha aqui, bota um rosa na língua, amor Vai descendo com um pouquinho a moça Vai me faz esse pavo Que hoje a noite eu vou te deixar louca Bota um rosa na língua, amor Vai descendo com um pouquinho a moça Vai me faz esse pavo Que hoje a noite eu vou te deixar louca Bora o meu patrão forte, Johnny Diesel O melhor, não tem outro não Tamo junto Alô meu parceiro, Eugênio Braz Bora de Braz Oh, que mina simpática Me olhou de canto quando viu Rotei na área É no bailão da serra que ela se destaca De Juju na facinha, uma lacocha importada E veio preparada Foi no beco do meio que começou a tocar Os proibidão e ela começa A novinha vai jogar Vou mandar uma proposta que não dá pra recusar Bota um rosa na língua, amor Chama, 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 vai Me faz esse pavo Que hoje a noite eu vou te deixar louca Bota um rosa na língua, amor Vai descendo com um pouquinho a moça Vai me faz esse pavo Vai joga o banho, vai, vai Me bota, bota, bota Me bota, bota, bota Me faz esse pavo Que hoje a noite eu vou te deixar louca Bota um rosa na língua, amor Vai descendo com um pouquinho a moça Vai me faz esse pavo Que hoje a noite eu vou te deixar louca Bora meu parceiro, vamo Super Farma no meu que cheirou A melhor, a melhor Vai, vai Fora a bar do Gil, alô, sapadinho Cê quer que eu vim do acordeon, meu irmão? Repertório F5 Cuida no forró, cuida no forró Alô, Matheus Mix, capricha aí, meu filho Daquele jeito, vai Atenção, atenção, vai começar Vai começar Swing não Uma aula Tem a coisa, o menino chega pra nosso pescoço Alô, ainda são ares Olha, já falei de amor Já falei de paixão Eu já falei das coisas de dentro do coração Mas tem uma coisa Que tão me perguntando Como foi que tu quebrou aquele cano, hein? Quicando, quicando, quicando Olha que desce, desce, desce Vai quicando e rebolando Quicando, quicando Você sabe do que eu tô falando Quicando, quicando, quicando Eu já falei que desce, desce, desce Vai quicando, vai quicando Quicando, quicando Você sabe do que eu tô falando Quicando, 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 quicando Em nome de mercantil mestre Alô, mestre, meu irmão Tamo junto Agile do Telecom Alô Anderson, academia, boa forma Eu já falei de amor, já falei de eu Já falei das coisas de dentro do coração Mas tem uma coisa que tão me perguntando Como foi que tu quebrou aquele cano? Que cano, que cano, que cano Olha que desce, desce, desce Vai quicando e rebolando Que cano, que cano, que cano Você sabe do que eu tô falando Que cano, que cano, que cano E desce, 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 vai, vai, vai Chama, chama Que cano, que cano E você sabe do que eu tô falando Bota na pegada do cabinho Vai, 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 chama, chama Alô minha amiga, Valusa, cosmético, alô Ciro Tamo junto, Mariura, Oliveira Alô Marciano do Faredão, menino bom Vamos se bora no borró Chama na pressão Elas gostam, elas piram As novinhas sentam a pampa Todo mundo sabe disso A jogada que ela tem Vai lá que todo mundo sabe disso Vai novinha, vai no chão Joga pra mim, meu filho Joga pra mim que eu vou ensinar, vai Vai lá que as novinhas Oi, senta, senta, pampa E todo mundo sabe disso A jogada que ela tem Vai lá que todo mundo sabe disso A jogada foi aquela que ela tem E todo mundo sabe disso Swing não Uma aula Tome, meu filho Eu já falei que as novinhas Sentam, sentam, fai Todo mundo sabe disso Todo mundo sabe A jogada que ela tem Vai lá que todo mundo sabe disso O nome dele é André Teto O meu parceiro é Dilson O rei do Iphone Alô meu parceiro Johnny Diesel Esse aí eu que eu vim assim de baixo É